Entre meu amor A casa ainda é sua, jamais deixo na lua Quem foi meu grande amor? Eu sofri demais com sua partida Quantas lágrimas perdidas, que chorei em sua ausência O nosso amor, enfim, durou tão pouco Foi apenas sonho louco, reviver já não compensa Voltaste hoje, à procura de afeto Se abrigar ao mesmo teto, é a sua intenção Voltaste tarde, pois agora é diferente Tens um amigo em sua frente Mas não terás meu coração Entre minha antiga companheira Ocupe a sua cadeira, que nessa mesa está vazia Veja o nosso quarto, nossa cama e seu retrato Não tem a mesma alegria Eu sofri demais com sua partida Quantas lágrimas perdidas, que chorei em sua ausência O nosso amor, enfim, durou tão pouco Foi apenas sonho louco, reviver já não compensa Voltaste hoje, à procura de afeto Se abrigar ao mesmo teto, é a sua intenção Voltaste tarde, pois agora é diferente Tens um amigo em sua frente Mas não terás meu coração